O Cruzeiro reativou os contratos dos atacantes Sassá e Zé Eduardo. A dupla teve os nomes publicados nesta quinta-feira no Boletim Informativo Diário da Confederação Brasileira de Futebol. Ainda não se sabe se Sassá terá uma nova chance no time com o técnico Ney Franco. O jogador teve o vínculo de empréstimo rescindido pelo Curitiba após ser flagrado em uma festa depois da derrota para o Atlético Paranaense pela Série A do Brasileirão. Ney Franco chegou a declarar em entrevista à Itatiaia que Sassá não seria aproveitado. No entanto, diante da punição da FIFA ao Cruzeiro, que proíbe o clube de registrar novos jogadores, a diretoria e a comissão técnica podem ter que rever a situação do atacante no elenco. Já Zé Eduardo chega para ser opção de Ney Franco no duelo desta sexta-feira contra o Havaí, às 21h30 no Mineirão, pela 11ª rodada da Série B. O atacante estava emprestado ao América de Natal e vinha se destacando na equipe Potiguar. Foram cinco gols em cinco jogos. No primeiro semestre, Zé Eduardo defendeu o Vila Nova no Campeonato Mineiro. Em cinco partidas, marcou quatro gols, ou seja, em 2020 o atacante já registra nove bolas na rede em dez jogos. No primeiro semestre, Zé Eduardo defendeu o Vila Nova no Campeonato Mineiro. E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti